Para retomar o nosso estudo sobre recorrências, eu fiz aqui um quadro resumo com três exemplos já estudados por nós em aula anterior. O primeiro deles é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, o segundo é o número de agonais de um polígono convexo e o terceiro é o da pizza de Steiner, em que nós calculamos o número máximo de regiões que nós podemos obter cortando um plano com retas. Nesse exemplo, o plano corresponde à pizza e as retas correspondem aos cortes. Na coluna central, eu escrevi aqui as soluções que já foram obtidas por nós. Na verdade, em cada um dos exemplos, eu escrevi aqui a lei de recorrência e o seu ponto de partida. Note que, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, o ponto de partida é o 3, é o S3 e o D3. Isso porque o menor dos polígonos que nós temos é o triângulo, e o triângulo já começa com 180 graus e o mesmo triângulo não possui diagonais, então eles correspondem ao nosso ponto de partida. E no exemplo da pizza de Steiner, a gente começa, o ponto de partida é fazer um corte. Então, quando nós pegamos o plano e fazemos um corte, passamos uma reta, nós determinamos duas regiões. O nosso objetivo é preencher a terceira coluna, e nessa terceira coluna nós queremos colocar agora as fórmulas fechadas, como você pode ver no título da aula. A diferença entre uma fórmula de recorrência, que é o que você tem na coluna central, e a fórmula fechada, que é o que nós vamos colocar nessa coluna à sua direita, é que na fórmula de recorrência, se você quiser calcular o número de diagonais de um polígono de 17 lados, você precisa saber quantas diagonais diagonais possuem o polígono de 16 lados, e antes disso, para saber isso, você precisa saber quantas diagonais tem o polígono de 15 lados, e o de 14 lados, e o de 13 lados, ou seja, você precisa vir construindo toda a sequência, a partir do 3, até chegar ao D17. A fórmula fechada, ela facilita a sua conta, por quê? Ela vai ser uma fórmula, uma lei, que para calcular o número de diagonais do polígono de 17 lados, você simplesmente vai trocar o N por 17, sem a necessidade de calcular o número de diagonais de outros polígonos que venham antes desse. Vamos começar descobrindo a fórmula fechada do nosso primeiro exemplo, que era o da soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Para fazer isso, a técnica é bem simples. A gente começa escrevendo as linhas iniciais, perceba que eu coloquei aqui o S3, que é o nosso ponto de partida, que é 180, e a seguir eu fui utilizando a regra de recorrência, que diz que o próximo valor de S é igual ao valor atual mais 180, então foi isso que eu fiz. O S4 é, na verdade, o S3 mais 180, o S5 é igual ao S4 mais 180, eu não escrevi aqui, mas o S6 é igual ao S5 mais 180, e a gente termina a nossa listinha com uma expressão genérica, porque o nosso objetivo aqui de fato é generalizar. Então eu escrevi aqui que o SN é igual ao anterior, que é SN menos 1, mais 180. Uma observação importante que vai nos ajudar daqui a pouco é perceber que se eu começasse pelo S1, eu teria N linhas aqui. Do S1 até o SN, eu teria N linhas. Mas como o S1 e o S2 não estão aqui, nós começamos pelo S3, então de fato a nossa tabelinha aqui é composta por N menos duas linhas. Bom, então vamos para a segunda etapa do nosso processo. A segunda etapa é somar tudo que está do lado esquerdo do sinal de igual e tudo que está do lado direito do sinal de igual. Naturalmente, o resultado dessas duas somas continua sendo igual. Só que quando a gente faz essa soma, uma coisa interessante acontece. O S3, que está do lado esquerdo do sinal de igual, cancela com S3, que está do lado direito do sinal de igual. E o mesmo acontece com S4 e com S5 e com S6 e com S7 até o SN menos 1. Ainda que eu não tenha escrito aqui, quem vem antes do SN nessa primeira coluna aqui é o SN menos 1. Então, depois de fazer essa soma, o que vai sobrar à esquerda do sinal de igual é só o SN, porque todo o resto foi cancelado. Então, vou escrever aqui, SN. E do lado direito do sinal de igual, eu tenho, na verdade, um monte de 180 repetidos aqui. 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180. Nesse momento, é importante a gente saber que nós temos aqui N menos duas linhas. Portanto, o 180 vai aparecer aqui sendo somado N menos duas vezes. Portanto, isso é igual a 180 que multiplica N menos dois. E essa é a fórmula fechada para o nosso primeiro exemplo. Como você pôde ver, a fórmula fechada para o nosso primeiro exemplo é SN igual a 180 que multiplica N menos dois. Mas cabe aqui a seguinte observação. Essa fórmula só deve ser usada, só tem validade, para colocar valores de N maiores ou iguais a 3. Porque esse N, na verdade, corresponde ao número de lados do nosso polígono convexo. Vamos passar agora para o segundo exemplo. Vamos tentar descobrir a fórmula fechada que calcula o número de diagonais de um polígono convexo. Nós vamos usar exatamente a mesma técnica. Fiz a listinha inicial, terminei com uma expressão genérica, todas elas respeitando a lei correspondente ao nosso exemplo. Começo pelo nosso pontapé inicial lá, que é D3 igual a zero. E aí eu faço a soma de tudo que está do lado esquerdo, sinal de igual, e tudo que está do lado direito, sinal de igual. Quando eu fizer essa soma, da mesma forma, o D3 que aconteceu no exemplo anterior, o D3 cancela com D3, o D4 cancela com D4, o D5 cancela com D5, o D6 cancela com D6, até o cancelamento do DN menos um, que aparece antes desse DN, mas não está escrito aí. Bom, depois dessa soma, o que aparece à esquerda do sinal de igual é o DN. E do lado direito, eu não vou considerar esse zero para a minha soma. Na verdade, vou começar a minha soma por aqui. O verdadeiro valor disso aqui é 2, que vai ser somado a 3, que por sua vez vai ser somado ao 4, ao 5, ao 6, até a soma final aqui, que é N menos um menos um, que na verdade é N menos dois. Perceba que, ainda que eu tenha, como no exemplo anterior, N menos duas linhas, esse zero não participou da nossa soma. Então, na verdade, eu só somei os números que estavam aqui. Então, eu somei N menos três números. Só que esses números formam uma progressão aritmética. E a soma de uma progressão aritmética pode ser calculada da seguinte forma. A gente soma o último com o primeiro da sequência, e isso dá N, multiplica pela quantidade de números que participaram dessa soma, e isso é igual a N menos três, e divide esse resultado por dois. Portanto, essa é a fórmula fechada para o nosso segundo exemplo. Você já deve ter percebido que os resultados obtidos correspondem a fórmulas conhecidíssimas lá da geometria plana. A sugestão é que você use a mesma técnica que nós utilizamos ao longo de toda essa aula para mostrar que a fórmula fechada para o problema da pizza de Steiner é essa expressão aqui. N ao quadrado mais N mais dois, tudo isso dividido por dois. Esses exemplos foram escolhidos porque eles têm coisas em comum que nos interessam. Em primeiro lugar, todos são recorrências lineares de primeira ordem. em segundo lugar, em todos eles, os coeficientes que antecedem os termos recorrentes são iguais. No caso aqui, 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1. Mas, por um acaso, todos foram iguais aqui a 1. Mas poderia ser 2 e 2. Enfim, os coeficientes que acompanham os termos recorrentes são iguais. E, além disso, além do termo recorrente, eu tenho algo adicionado que pode ser uma constante, no caso 180 aqui, ou pode ser uma função de N, que aqui é N menos 1 e aqui é N mais 1. Podia ser N ao quadrado, 3N ao quadrado menos 2N mais 7. Enfim, alguma coisa que seja uma função de N. Ou seja, em todos eles, eu tenho o seguinte formato. Um número, o primeiro termo de recorrência, o mesmo número, o segundo termo da recorrência e uma função de N, que pode, inclusive, ser a função constante. Quando isso acontecer, quando todas essas coisas acontecerem, nós poderemos utilizar a técnica que nós utilizamos ao longo dessa aula para encontrar as fórmulas fechadas. Bom, daí você pode estar se perguntando, e o que é que eu faço quando esses coeficientes forem diferentes? Bom, isso é assunto para o próximo encontro. Espero você lá. tchau, tchau. Tchau, tchau.